RBS TV, tudo por você. Jornal do Almoço, oferecimento. Lojas Colombo, não perca a semana máxima, preço mínimo da Colombo é por tempo limitado. Vique gás, o lacrezul do cachorrinho, acenda e confie. O Rio Grande está dando uma aula de tecnologia para o Brasil e o mundo, telefônica celular. E rainha loja com tudo que uma loja deve ter em até seis vezes sem entrada. Hoje eu e Ronaldinho vamos brigar no campo pela vitória e pela artilharia do campeonato. Mas você, torcedor, vá para o estádio para fazer uma festa, nada de briga nesse Grenal. Boa tarde, quarta-feira, 16 de junho, dia de festa, dia de Grenal. Daqui a pouco, Christian e Ronaldinho vão falar da expectativa para o Clássico, que já pode definir o campeão gaúcho, não é, Breda? É verdade, só o Inter pode ser campeão hoje, se vencer novamente o Clássico. O Grêmio que joga em casa vai tentar forçar um terceiro jogo no domingo. O Inter sem mistérios está confirmado pelo técnico Paulo Autuori. No Grêmio, o técnico Celso Rotti não confirma o time que começa a partida de hoje à noite. E deputados do PT dizem que ficaram sabendo pela imprensa a intenção do governo em reduzir os salários dos funcionários públicos. E a Ford vai mesmo se instalar na Bahia, num projeto maior do que aquele que seria instalado em Guaíba. As intenções do governo de combater as distorções salariais foram boas. O problema está no modo de fazer, tirando dinheiro de funcionário que já ganha pouco. E você confere ainda um festival para os apaixonados pela dança, que está movimentando em Porto Alegre mais de 2 mil bailarinos do Brasil e do exterior. Ontem, depois do J.A. Comunidade, perguntamos qual o assunto que você gostaria de ver na semana que vem. Uma reportagem para mostrar a recuperação social dos presos através do trabalho recebeu 56% dos votos dos telespectadores. O trabalho de escolas municipais para reduzir a evasão escolar e a repetência em sala de aula recebeu 44%. Então, na semana que vem, você vê uma reportagem sobre a recuperação de presos. A beleza das flores associada à moda. Um desfile realizado ontem à noite apresentou arranjos criativos para ocasiões especiais. Um grupo de belas mulheres, formado por algumas das mais badaladas modelos gaúchas. Nas mãos, rosas. Flores do campo. Arranjos belíssimos. Simples buquês transformados em obras de arte. E até em feitos de maior porte, especiais para colorir algum canto da casa. O desfile da Casa Flor reuniu convidados na Dado Tambor para mostrar com simples ideias um novo conceito para o tradicional arranjo de flores. Uma exposição fotográfica para conhecer melhor as margens do Guaíba. Seis fotógrafos se reuniram para mostrar o outro lado do rio Guaíba. Um olhar diferente que muitas vezes passa despercebido. As margens do nosso rio guardam belezas, algumas vezes desconhecidas. Quem quiser conferir de perto, pode visitar a exposição na Companhia de Arte, que fica na Rua dos Andradas 1780, em Porto Alegre. Um dos grupos que melhor representa a tradição gaúcha e pandangueira está completando 25 anos lançando um novo CD. O 16º do grupo, o 16º dos Monarcas, Império das Estâncias. O lançamento é hoje com jantar a partir das 8 da noite no Clube Farrapos e depois segue com uma bailanta noite adentro. Quer dizer, quem sai do Grenal pode ir comemorar ou afogar as mágoas com os monarcas. Sem dúvida. Então, hoje estaremos a partir das 8h30 no Clube Farrapos. Nós, Chiquito e Bordoneio, mais a dupla Oswaldir e Carlos Magrã. Falando nisso aqui no grupo, tem mais gremistas ou colorados? É, por incrível... Colorado, gremistas... Aqui, os gaiteiros que são os gremistas. Se quer dizer que os colorados aí estão achando que vão levar o título hoje, vão fazer aquele baile essa noite. Só estão achando. Só estão achando? Será? Bom. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse disco de vocês. Qual é o principal ritmo que tem aqui? É, nós estamos aí lançando pela CITI agora o nosso primeiro trabalho. É, predomina a vaneira, vaneirão, chamarita, chamamé. Músicas pra cima, músicas alegres pra dançar. É, é o estilo, bem o estilo dos monarcas que levamos pelo todo esse Brasil afora. Vamos mostrar uma das nossas, gente? É, no Império da Distância, uma chamarita. O dia é peça a chegar a pata larga, chamando taura para a ronda do destino. O fogo aclara o galpão na madrugada, onde a peonada é o irmão no mesmo arribo. O mate bordô no ritual do campeachano. Aquece o peito com a ceiva da querência. Recria a alma, flui o sangue de sua rama. Onde inflama, pura cria em essência. A mim me basta ser gaúcho nesta vida. Sovar os pastos na volta da bagualada. Com a multura da querência e minha linda. Que mundo lindo Deus me deu para a morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida. Sovar os pastos na volta da bagualada. Com a multura da querência e minha linda. Que mundo lindo Deus me deu para a morada. Que mundo lindo Deus me deu para a morada. Neste tropeio de imenso pão para o Rio Grandino. Esse meu destino para o retorno do rodeio. O verde campo. Como o encanto das estrelas. Que canterei a nossa história nas distâncias. Alma do mundo que enobrece em vive-la. O Paulo Santana não veio ontem. A gente deixou aqui para dar um abraço nele hoje. Mas hoje ele continua não se sentindo muito bem. Em todo caso já vai aqui o nosso abraço. Paulo Santana. Você fez 60 anos ontem. Fugiu da festa. Mas nós estamos mandando o nosso abraço. Queremos que você se recupere logo. Para você vir aqui ganhar aquele abraço apertado de pertinho. Um abração Santana. Olha. Tem muito assunto hoje. Então vamos rapidamente a alguns deles. Um recado antes aos telespectadores do interior. Que estão entupindo os telefones da RBS TV. Reclamando contra o não televisionamento do Grenal para o interior. É preciso esclarecer que se isto acontece. Não é por vontade da RBS TV. Que estava ansiosa por transmitir o jogo. Os presidentes do Grêmio e do Inter. É que não concordaram. Mantendo o jogo para as nove. E não fazendo coincidir com o jogo do Palmeiras. Às nove e quarenta. Aí sairia o jogo. Então não é por conta da RBS que queria transmitir. A TV Com transmite para o interior a partir das nove. E a partir da meia-noite o tape para a capital. Olha. Coincidência curiosa. De acontecimentos. No exato dia em que a direção da Ford do Brasil. Está neste momento em Brasília. Com o presidente da Ford. Vice-presidente da América Latina. Perante o presidente da república. Presidente do congresso. Governador da Bahia. Anunciando que a Bahia foi a escolhida para implantar a Ford. Neste momento está se dando no Palácio do Planalto. Anunciou. Vai ser no distrito de Camaçari. A quarenta quilômetros de Salvador. Em seguida começam as obras. São dezessete empresas de autopeças que integram o conjunto dentro do terreno da Ford. Mais quinze empresas no distrito. Benefícios fiscais incalculáveis. Zero Hora já traz uma...